Hey, hey Me chamar a récord Boa, sei Lembro bem desse começo Tudo parece tão perfeito Chocolates e flores Mensagens de manhã Mas sei que depois vai mudar Esse jogo eu já conheço É tudo bom no começo Promessas e juras Homens, vocês têm jeito Mas eu sinto que devo Tentar só mais uma vez Me entregar, me apaixonar Só mais uma vez Mas eu sinto que devo Vou tentar só mais uma vez Me entregar, me apaixonar Porque talvez És tu que veio dar brilho aos meus dias És tu que veio dar rumo à minha vida Então eu prometo que tu não queres brinca comigo Meu coração frio encontrou em ti o seu abrigo Prometo que vais cuidar de mim Que pra sempre me farás feliz Que pra sempre me farás feliz Eu quero viver esse amor Perfeito como a lua e o sol Mas eu sinto que devo Mas eu sinto que devo Mandar rumo à minha vida És tu 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 Que vai mudar na minha vida És tu És tu És tu Que vai dar brilho aos meus dias És tu És tu És tu És tu És tu Porque talvez és tu que veio dar brilho aos meus dias És tu que veio mudar toda a minha vida És tu És tu Eu sei que és tu És tu Tú És tu És tu És tu És tu O que é isso?